Boa tarde amigos do Viver Como já antecipei hoje pela manhã Foi executada aqui a obra da entrada da Rua Teresina Hoje à tarde, no retorno para o bairro, eu vou trazer mais detalhes Vocês já podem ver aí pelas imagens E foi feita então a colocação do asfalto, como a gente já havia pedido O momento de obras de arremamento ainda para serem feitas Mas vamos ver se agora resolve o problema ali do alagamento na casa da chuva Então é isso, atualizando vocês, mais tarde eu trago mais informações